O motorista tentou fugir aí de uma abordagem da polícia, né? Aliás, uma abordagem policial e esse fato não aconteceu em Marília, mas em Garça, né? Acabou capotando o carro em um barranco. A gente vai novamente com o Fernando Garcia que vai trazer mais detalhes a respeito deste assunto. Teu ruim, né, Fernando? Situação, né, Ana? Imagina, né? Foi uma blitz que aconteceu, sim, no município de Garça. O motorista do veículo se recusou a parar, né? Existem as blitz, o policial dá o sinal de parada, só que ao invés de parar ele acelerou. E a polícia foi atrás, que precisa saber. É uma pessoa que está portando armas, está com drogas, acabou de cometer algum tipo de crime, está cometendo algum tipo de crime. Obviamente a polícia não deixa barato e foi atrás. Começou-se uma perseguição ali pela rodovia SP294, na altura do distrito de Jafa, que fica ali no município de Garça, tem uma alça de acesso para uma ponte, a alça de acesso que dá justamente para entrar dentro do distrito, entrar no distrito. Foi quando ele perdeu o controle do veículo e acabou caindo de lá de cima. Uma altura de 7 a 8 metros. Eu já estive ali, neste mesmo local, cobrindo justamente o acidente de uma senhora que perdeu o controle em outras circunstâncias diferentes, caiu e acabou morrendo. Teve muita sorte, porque o motorista deste veículo sequer teve ferimentos. Mas vai ter que explicar para a polícia por que correu dessa forma. Ele não estava armado, não tinha, de certa forma, nenhum crime acontecendo ali com ele, mas recebeu multas administrativas, que a polícia chama, que é essa questão de correr, não parar na blitz da polícia. E também ele se negou a fazer o teste do bafômetro. Agora vai responder a essas acusações, obviamente, em liberdade, porque não estava praticando nenhum tipo de crime, mas correu o risco desnecessário. Com certeza, correu sim. Olha só como é que ficou o corcinho, hein? Quem caiu desse barranco aí de aproximadamente 7 a 8 metros de altura, teve muita sorte esse motorista de não ter se ferido gravemente nessa situação. E vai agora ter dor de cabeça, né? Para ter que se explicar por que estava fugindo, então, né? E aconteceu tudo isso que aconteceu. Teve um prejuízo enorme aí. Exatamente. Preço de depoimento foi liberado, mas vai ter que esclarecer tudo para a polícia, porque não vai ficar assim, né? Não é, falou ali, tá, tô indo embora. Não, essa investigação, ela vai ocorrer ainda também. Ele vai ter que esclarecer o porquê de ter fugido, mas realmente, muita sorte, teve muita sorte. O carro ficou totalmente acabado, né? Essas entradas, essas alças de acesso das rodovias hoje, elas têm, né? A inclinação, então, é uma altura considerável e principalmente para um carro, para um veículo que acaba caindo ali e passando essa altura toda, capotando, batendo várias vezes, né? De qualquer jeito. Então, foi muita sorte que ele teve. Não teve ferimentos, teve ali escoriações leves, né? Mas vai sair no prejuízo e vai ter que explicar para a polícia o porquê fez isso.